Olá pessoal, muito que bom dia, ou melhor, muito boa tarde a todos começando mais um vídeo diretamente do canal Jô Lai Ramalho na Praia do Forte, em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Pessoal, hoje domingão, domingão de tempo nublado, hoje dia 14 de janeiro. Segura um pouquinho aí até o final desse vídeo que eu vou estar dando a satisfação e o motivo pelo qual não tivemos vídeo no dia de ontem, mas já quero estar mostrando aí um pouquinho para vocês de como está essa praia maravilhosa, cheia, cheia de gente aí nesse domingão. Mesmo com o tempo nublado, deu para perceber que a praia está lotada, lotada mesmo. Um pessoal aproveitando aí para dar aquela caminhada no calçadão, outros aproveitando o mar. Que por sinal, está bem calminho, bem tranquilo. E a água já limpou bastante em relação à semana passada que a gente havia mostrado aqui com bastante algas. Quero estar lembrando você que não é inscrito no nosso canal, para dar essa força aí. O canal Joné Ramalho vem aí diariamente mostrando conteúdo aqui no YouTube. Então, o único pedido que eu faço a você, não é inscrito ainda, se inscreva. Ative o sininho de notificações. E deixe o seu like, que isso ajuda, o canal está ganhando um pouco mais de relevância aqui no YouTube. YouTube oferecendo um pouco mais do conteúdo da gente para vocês. Como eu já havia falado hoje, domingão, né pessoal? Dia 14 de janeiro. Agora, 13 horas e 5 minutos. Praia lotada nesse domingo. Clima aí, por volta dos seus 25, 26 graus de temperatura. Sensação térmica um pouquinho mais. Próximo aí dos 30 graus. E quem ainda não está na praia, já está chegando. Bastante gente chegando aí também, nesse horário. E agora vamos lá, falar um pouquinho do que ocorreu ontem, por que não tivemos vídeo. Ontem pessoal, eu vim até a praia, fiz o vídeo pra vocês. Sendo que a gente sobe o vídeo pro YouTube e tem que estar editando algumas informações, como o dia, hora, as descrições pro YouTube estar mostrando o vídeo pra vocês. Ok? E depois de tudo feito, a gente põe o vídeo em órgão público. Pra liberar, pra todo mundo estar visualizando. Que a princípio ele fica privado só pra quem criou o vídeo. E aí acabou que o seu amigo, Joana Ramalho, esqueceu de botar ele em formato público. E às 21 horas e 30 minutos, aproximadamente, foi o horário que eu percebi que o vídeo não tinha ido pro modo público. E acabou perdendo, né? Então eu peço desculpa aí vocês. O combinado desse ano era trazer conteúdo todos os dias. Fiquei em falta ontem. Mas, prometo vocês que vou estar recompensando. Quem sabe aí, um dia desse, estar trazendo dois vídeos, tá? O prometido são 366 vídeos. Eu havia falado que era 365 vídeos. Mas, lembrei que esse ano é ano bissexto, então, 366 vídeos. E falando em 360, vamos dar aquele giro total aqui. Mostrando um pouquinho da praia. Mostrando também um pouquinho do calçadão, como é que tá aqui agora. Como eu já havia falado, algumas pessoas chegando, outras aproveitando pra fazer a prática de esporte. Enquanto a gente tá girando, você que ainda não deixou seu like. Deixa o like aí, pessoal. Uma metinha de 100 likes aí pra vocês. Tá nos ajudando. E é claro, não é inscrito ainda, se inscreva. Ative o sininho de notificações. Que isso ajuda o canal, tá crescendo. Meta de 10 mil inscritos. Vão chegar aos 10 mil inscritos nesse ano aí de 2024. Então, eu conto com você. Tá certo? Pessoal, então, mais um vídeo aí. Espero que vocês tenham entendido tudo o que aconteceu aí no dia de ontem. Infelizmente, não deu pra gente estar trazendo conteúdo. Ontem, o clima tava bem próximo do que tá hoje. Tá, pessoal? Talvez, vou tá deixando aí na descrição o canal de alguém aí. Que tava aqui ontem na praia, mostrando a praia. Pra você estar conferindo como é que tava o clima ontem. Então, vai ficando por aqui mais um vídeo. Quero agradecer a todos os amigos que nos acompanham aí. Que deixam sua mensagem. Quero tá agradecendo de coração a todos vocês. Um forte abraço. Um beijão no seu coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.